Olá meu povo abençoado, como que vocês estão? Eu me chamo Sebastiana do canal Recanto do Sossego pra quem não me conhece, né? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o sítio, né? Como é que está o sítio e também quero mostrar pra vocês como que era o sítio antes. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uns vídeos que a gente fez lá atrás, logo no começo, quando a gente chegou aqui, como que era o sítio, né? Aí eu vou deixar aqui e também vou ver se eu acho algumas imagens e vou estar colocando aqui pra vocês verem como que era o sítio antes e como que tá o sítio hoje, né minha gente? Eu sempre havia falado aí que eu ia gravar um vídeo, né? Mostrando aqui como que era esse sítio antes. Vai fazer cinco anos que a gente tá aqui, né? E mudou muitas coisas, gente. Quero que vocês assistam aí o vídeo e já convidando a quem for chegando aqui no canal. Vai se inscrevendo, comente aí no vídeo de onde vocês estão assistindo, né? Pra mim saber até onde o meu vídeo está indo. E é isso aí, minha gente. Agradeço muito pela presença de todos vocês, né? Obrigado mesmo de coração. E vamos lá pro vídeo, minha gente? Vamos ver como que tá o sítio? Olha, tá tudo verdinho, né? Bonitinho. E o sol tá quente. Olha, pessoal, o sítio hoje tá assim. Antes não tinha esse coqueiro aqui, né? Esse coqueirinho, né? Esse pé de coco. O marido plantou. Essas bananeiras também não tinha. Vou deixar umas fotos aqui, né? Mostrando como que era o sítio. Isso aqui é um sonho do meu marido. Um sonho realizado, né? Que ele realizou. Que ele tinha o sonho de sempre estar construindo um sítio. montando um sítio, né? E conseguiu. Isso aqui, ele ama demais. Olha, que ele plantou banana da terra, banana maçã e banana prata. Ó, esses três pés. Vamos lá no canto. Esses daqui. Os cajueiros, ele plantou. E o sítio tá assim, ó. O sítio dele, né? Aqui nesse sítio, gente, tem de tudo um pouquinho. Só não tem de tudo, de tudo, né? Mas, ó. Temos aqui, ó. Pé de seriguela. Esse ano, ela botou três seriguelas. Os cajueiros que ele plantou, né? Aqui tem as macaxeiras. Vamos por aqui, por dentro, gente. O que ele plantou aqui, que não vai pra frente, é um pé de cupuaçu. Não sei o que aqui tem. Acho que ele não se dá, não, nessa terra aqui. Ó, o sítio de coqueiro. Ó, de coqueiro aqui, ó. Do lado. Desse lado aqui, coqueiro. E desse outro. Em algumas imagens que eu for, que eu arrumar, que eu colocar aqui, vocês vão ver a diferença disso aqui pra o que tá hoje. O sítio tá precisando de dar uma limpada aqui, né, gente? Coco tem bastante. Nós já tomamos bastante água de coco. Esse lado aqui, ó. Os coqueiros já tá tudo produzindo. Também. Aqui, ó. Aí o pessoal fala. Ai, vai botar perder a terra. Vai botar perder o terreno. Plantando frutíferas. Cada um é cada um, né? Cada um planta o que quer. E gosta. Eu também acho muito bonito o sítio. E é isso, ó. Nesse sítio aqui tem pé de coqueiro. Tem laranjeira. Tem cajueiro. Tem maracujá. Olha. O pé de maracujá ali tá lindo. A gente já colheu bastante maracujá. Só que agora ele deu uma parada. Tá botando só umas flores. Mas logo, logo, ele vai botar mais. Lá, no final, também tem pé de maracujá. Aqui tem limão taiti, limão comum, limão cravo. É, graviola. Tem pinha. Tem goiaba. Tem mamão. Tem pé de jabuticaba. E o marido quer plantar mais algumas coisas. Agora, que o sítio tá muito apertado já. Mas é bom, né? Ter de tudo um pouco. Olha que beleza que tá. O pé de limão é tudo carregado. Isso aqui é um orgulho pra ele. Olha pra aqui, minha gente. Chega tá baixo. Aqui é que o pessoal já tirou os daqui de baixo. Mas tava arrastando no chão. Já. Aqui temos abacaxi, pitanga. De tudo tem um pouquinho, gente. Olha pra isso aqui, ó. Olha. Cada caixa de limão, ó. Olha, gente. Olha pra ali, ó. Tudo bonito. Fala-me se eu tenho que colher um deslimão que lá em casa tá sem já. Olha. Temos pé de urucum. Pra fazer o nosso colorau. Temos aqui, ó. O pé de limão comum. Aquele que eu mostrei pra vocês ainda. Agora é o limão tai chi. E aqui é o limão comum. Esse limão aqui é o que o pessoal gosta mais. Olha pra ali. Aquele limão ali no chão. É madurinho. Caído. Aqueles maduros aí caem. Vou vir colher, gente. Daqui a pouco. Olha como que tá aqui o sítio. Só que pra lá pra trás tá no mato. O marido vai limpar semana que vem. Ó, esse aqui é o pé de limão cravo. Gente, isso aqui era tudo pequenininho. Aí depois a gente vê, né? Tudo crescido. Tudo grande. Aí é um orgulho que ele tem, né? Temos mais bananeira por aqui. Aqui. Olha. Mais banana ali, ó. Os pés de pinha. Esses coqueiros já tão produzindo também. Esses coqueiros aqui atrás. Ali. Só que a primeira... A primeira carga... É que eles botam não segura. Só vai vingar da segunda. Temos aqui pé de jaqueira também. Dois pés de jaca aqui, ó. Ele plantou. Esse aqui e aquele lá. E é isso, minha gente. Temos pitaia. Pé de pitaia. Só que nunca botou. Ia botar duas flores, né? Mas... Aí tem umas formigas. O marido colocou um... Remédio caseiro lá. E matou. Foi a flor. Da pitaia. Olha, gente. Aí dele vai... É até aqui. E o sítio tá assim. Como eu mostrei pra vocês. De lá até aqui. Ele plantou esse pedaço desses coqueiros pra cá. É sítio. E pra lá é a... É onde ele vai plantar as macaxeiras dele. Olha. E é isso aqui, ó. Temos mais maracujá aqui, ó. Já tá botando. Olha. Coisa mais linda. Tá vendo, minha gente? E o sítio é isso. Então, pessoal. Vou deixar umas imagens aí. Mostrando como que era aqui. Pra vocês verem o antes e o agora. Como que tá. E aqui é assim. A gente planta de tudo um pouquinho. É machixe, é feijão, é acaxeira. Coqueira, né? Os abacaxi. Que esse ano a gente colheu bastante. Abacaxi. E tá lindo, ó. Tudo verdinho. Então é isso, meu povo. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Se gostou, deixe aí o like. Comente, compartilhe. Agradeço de coração pela presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo. De coração. E é isso, minha gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau, minha gente.